Salve Maria! Que o seu dia seja abençoado e coberto pelo manto protetor de Maria Santíssima. Eu sou o padre Lúcio Sesquim e estou aqui, direto da casa de Deus, para dentro da sua casa. Eu quero rezar pelas suas intenções e nós vamos apresentar tudo aquilo que está no seu coração para Maria. Jesus nos deu Maria como mãe, quando na cruz ele disse para São João, Eis aí a tua mãe. São João representa toda a humanidade e São João acolheu Maria como mãe. Por isso ela é nossa mãe. O nosso caminho junto a Jesus está unido indissoluvelmente através de Maria. Vamos rezar juntos e pedir, Maria passa na frente. E chegou o momento tão esperado, o momento sagrado. Nós vamos agora rezar juntos, amados irmãos, a nossa novena. Por isso eu convido você a ligar agora para mim, 0 operadora 11 4200 8080, para escrever a sua intenção. O pessoal está pronto para anotar o seu pedido, dizer para quem é que você deseja rezar. Se você preferir, pode também mandar o seu WhatsApp para 11 91300 9207. Eu faço questão de rezar por você. Eu quero conhecer qual é a sua intenção, o seu pedido, o seu agradecimento, a sua súplica. Nós somos filhos de Maria Santíssima. Vamos rezar juntos, iniciando agora com amor a nossa novena. Maria passa na frente, quebra as correntes e fortalece minha fé. Resolve o que não consigo, em te confio. Mãe de Jesus, sei quem tu és. O Papa Francisco ensina que Maria nos ajuda a crescer humanamente e na fé, a ser fortes e a não ceder à tentação de ser homens e cristãos de uma maneira superficial. Mas a viver com responsabilidade, a acender cada vez mais ao alto. Estamos começando a nossa novena Maria passa na frente. Um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à mãe as nossas preces. São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções e interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, quinto dia da nossa novena perpétua, pediremos, Maria, passa à frente do fortalecimento da minha fé. Fé é um verdadeiro dom de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo pede, tenhamos fé para que possamos alcançar aquilo que acreditamos. Maria mostrou muito como devemos ter fé. Através da fé, ela viu o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Vamos pedir também hoje, Maria, passa à frente da minha fé. Vamos iniciar a nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E nós vamos agora segurar na mão de Nossa Senhora, que está representada nessa imagem. Uma mão segura do próprio Jesus e a outra está sendo oferecida para nós, ou seja, vamos a Jesus através de Maria. Segurando na mão de Nossa Senhora pedimos, Maria, passa à frente da minha fé. Maria, passa à frente para que eu tenha uma fé viva e comprometida com meus irmãos. Maria, passa à frente para que Jesus seja o Senhor da minha vida. Maria, passa à frente para que a minha caridade cubra uma multidão de pecados. Maria, passa à frente da minha vida de oração. Maria, passa à frente da minha audição espiritual. Maria, passa à frente da maneira como eu leio a Bíblia. Maria, passa à frente para que eu tenha ouvidos e discípulos e boca de profeta. Maria, passa à frente para que a minha fé seja associada às boas obras. Maria, passa à frente para que os homens, vendo as minhas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Maria, passa à frente para que eu tenha profecia no olhar. Maria, passa à frente para que eu seja sal da terra e luz do mundo. Maria, passa à frente quando eu tiver vontade de abandonar tudo e a todos. Maria, passa à frente para que nada cometamos de errado por desobediência à Santa Palavra de Deus e aos ensinamentos da Santa Mãe Igreja. Maria, passa à frente da nossa fé católica e apostólica. Maria, passa à frente para que estejamos sempre em comunhão com o Papa, nossos bispos, padres de Apolos e todo o povo santo de Deus. E agora, faça o seu pedido, apresente sua intenção particular à Nossa Senhora. E agora, vamos fazer juntos a oração de Maria, passa à frente. Maria, passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê pulou de alegria em seu ventre. Isabel ficou plena do Espírito Santo e exclamou com voz forte, Bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê pulou de alegria em meu ventre. Feliz aquela que acreditou, porque será cumprido o que lhe foi dito da parte do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Maria vai em socorro dos pobres. Temos duas mulheres grávidas, Isabel e Maria. Isabel estava com idade avançada, necessitada. Maria, mesmo grávida, parte para a região montanhosa. Era difícil naquela época se dirigir a uma região dessas. E vai cuidar de uma pessoa de idade grávida. Maria é solidária com os doentes. Maria cuida de cada um de nós. E quando Maria chega, Isabel, tomada do Espírito Santo, diz, Bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Meus amigos, se o Espírito Santo chama Nossa Senhora de bendita, de bem-aventurada entre todas as mulheres, não restam dúvidas. Maria está elevada acima de todas as criaturas. Por isso ela é rainha do céu e da terra. Por isso ela é a toda cheia de graça. Por isso é bendito o fruto do seu ventre. Maria, de fato, não é a salvadora, mas ela ajuda na história da salvação. Hoje nós pedimos, Virgem Mãe, Doce Maria, Ajudai-nos a compreender também o sim de amor que a Senhora disse para Deus. Amém. A oração de Nossa Senhora E agora, amados irmãos, vamos rezar juntos. O Magnificat é a única oração que nós temos biblicamente a certeza que Maria proferiu. São Lucas é quem vem nos mostrar que Maria proferiu este cântico. Nós aqui na novena Maria Passa na Frente, pelo menos que eu tenha conhecimento, somos a única novena que fazemos isso diariamente. Rezamos como Maria rezou. Vamos agora então proferir essa oração com muita fé, agradecendo ao Senhor. Depois rezaremos também uma ave Maria e um glória à Santíssima Trindade. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações vão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos agora esta ave Maria, uma rosa entregue à Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria Passando à Frente Olá, meu nome é Wagner, sou da cidade de Dois Córregos, interior do estado de São Paulo. Gostaria de compartilhar com vocês o quanto a Rede Vida e o programa da novena Maria Passa na Frente está sendo importante na minha vida e na vida da minha família. No final de 2020, minha mãe ficou internada, ficou 18 dias no hospital e ficamos sabendo que ela estava com câncer no estado avançado. E aí ela bem debilitada, internada, num certo dia, eu muito triste, lembrei, falei assim, eu nunca rezei um terço com a minha mãe. Se ela sair daqui, senhor, eu vou rezar pelo menos uma vez por dia o terço com a minha mãe. E assim que ela saiu do hospital, ela ficou um pouquinho melhor e eu cheguei, liguei o canal na Rede Vida e assisti o terço. No outro dia eu liguei a televisão cedinho na Rede Vida e estava começando o programa da novena Maria Passa na Frente. Adorei e desde então nunca mais perdi um programa. Hoje eu tenho muito mais confiança que a minha mãe vai ficar boa, ela está um pouco melhor. E todos os dias assistimos a Rede Vida e os terços e o programa do Padre Lúcio. Eu quero agradecer a Rede Vida por nos fortalecer a nossa fé, por nos ajudar e o Padre Lúcio. Salve Maria! Maria sempre passa a frente e olha com carinho para seus filhos. Ela intercede junto a Jesus. Você viu um testemunho, mas eu quero agora também mostrar o seu e eu tenho certeza que chegará a sua oportunidade aqui na nossa novena. Por isso, ligue para mim 0 operadora 11 4200 8080 para a gente poder exibir a sua história aqui na Rede Vida. Se você preferir, mande também uma mensagem para o nosso WhatsApp 11 91300 9207. Tenho certeza que o Brasil todo ficará feliz de conhecer também a sua história. Amados irmãos, vocês sabem que a Rede Vida de Televisão é uma das maiores redes de televisão católicas do mundo, não é verdade? Mas eu gostaria de contar alguma coisa para vocês que muita gente não sabe. A nossa programação chega diariamente a mais de 1500 cidades de todo o Brasil. Isso mesmo, em um país com dimensões continentais, mais de 1500 cidades são beneficiadas com o sinal da Rede Vida gratuitamente. Não precisa pagar TV por assinatura. Tudo de graça, em conteúdo digital de autodefinição. E muitas dessas cidades, a igreja não consegue chegar fisicamente, mas através do sinal da Rede Vida, isso é possível. Por isso, eu peço que você nos ajude a continuar com a novena Maria Passa na Frente e no ar, com a Rede Vida também levando sua programação todos os dias. Torne-se um fiel evangelizador, filho de Maria. Ligue agora para 0 operadora 11 4200 8080, ou então envie sua mensagem para 11 91300 9207 e me ajude a manter a novena Maria Passa na Frente e no ar, com todo o Brasil, a continuar fazendo o bem como Nossa Senhora fez. Deus lhe pague. Benção do Santíssimo Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Senhor Jesus Cristo, nós vos adoramos Agradecemos porque sois nosso verdadeiro Deus Confessamos que sois o nosso único Salvador E pedimos, ó Deus de amor Que lanceis o vosso olhar misericordioso Sobre todas as pessoas que estão agora em oração Em sintonia Particularmente, Senhor, eu vos suplico por todos os filhos de Maria Cujos nomes trazemos também, colocamos sobre o altar Vos peço, Senhor, também que abençoeis a água que apresentamos Para que quando tomarmos desta água Possamos sentir a vossa presença Vós sois a fonte de água viva, ó Senhor Obrigado por olhar com tanto amor por cada um de nós Para cada filho e cada filha Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Abençoai, Senhor, esta água E todas as intenções que trazemos Diante do altar Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém E eu quero demonstrar também minha gratidão Agradecendo pelo tom da vida De três novos filhos de Maria Que se tornaram fiéis evangelizadores Da nossa novena Maria Passa na Frente Marina Dionísio Leonel de Arandu, São Paulo Maria Josilane Moura Araújo de Fortaleza, Ceará E Cássio Tavares de Oliveira de Belém, no Pará Que Deus os abençoe Queridos irmãos, estamos terminando agora Nossa novena Maria Passa na Frente Mas eu tenho um convite muito especial pra você Participe do grupo dos Filhos de Maria E do Padre Lúcio Sesquim no Telegram É um grupo exclusivo em que eu envio mensagens Bênçãos, nós vamos nos comunicando ao longo do dia Pra participar é tão simples Aponte a câmera do seu celular Pro QR Code que está aqui na tela Ou ligue agora pra 11 4200 8080 Que as pessoas que vão atender a sua chamada Irão te orientar certinho com o participar É muito fácil Nós continuaremos na presença de Maria Santíssima Porque vamos rezar juntos o Santo Terço Às 6 da tarde E espero que você faça parte desse momento tão precioso Que é o encontro com Nossa Senhora Mande suas intenções também pra nossa novena Porque amanhã nos encontraremos aqui na Rede Vida A partir das 8 da manhã Com uma nova novena Maria Passa na Frente Para enviar suas intenções Você pode fazer através do site www.pelavida.redevida.com.br Ou então no nosso WhatsApp 11 91 300 92 07 Eu quero rezar por você Escreva pra mim Queridos irmãos Pra Deus não existe o impossível Por essa razão Amanhã vamos pedir Maria, passa à frente do meu impossível Vamos fazer o nosso encontro sagrado Juntos na telinha da Rede Vida Espero você Salve Maria 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 passa na frente Quebra as correntes E fortalece minha fé